Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como inserir uma sombra em uma feição no QGIS. Neste exemplo, eu vou trabalhar com um polígono. É uma dica interessante quando você quer destacar algum polígono, um município, por exemplo, em relação aos demais. Estou trabalhando com as unidades da federação e com os limites municipais do Rio de Janeiro. Eu vou primeiro fazer uma alteração no estilo. Vou classificar os municípios de uma cor só e apenas um. Vou destacar de forma diferenciada. Em simbologia, você deve clicar em categorizado e escolher a coluna referente aos municípios. Neste exemplo, eu vou classificar. Vou clicar no primeiro município, depois com o Shift e clicar no último município, clicar com o botão direito e alterar a cor. Vou deixar tudo como branco. Ok? E agora eu vou destacar apenas um município. Vou aplicar para ver se dá certo. E vamos escolher o município de Angra dos Reis. Vou clicar duas vezes sobre ele e aqui em preenchimento simples, alterar a cor, para ver, por exemplo. E agora, para poder inserir essa sombra que vai destacar em relação aos demais, você deve marcar desenhos e efeitos. Clicar nessa opção da estrela. E aqui existem vários efeitos, não só o de sombra. Você pode fazer um brilho exterior, brilho interior, como quiser. Neste caso, vou marcar apenas sombra projetada. E clicar em OK. OK novamente e depois OK. E veja que ele vai desenhar apenas o município que você destacou, Angra dos Reis, com essa sombra. E assim vai ficar melhor de você visualizar o município e destacá-lo.